Bom dia. Vamos levar um presente? Você quer um presente pra você? Ó, quem quer ir comigo? Vamos lá comigo, Fia? Vou te levar lá, hein? Dar um passeio. Cadê sua corda? Ai, meu Deus do céu, viu? Aonde que eu levo ela, hein? Ela já sabe, já acostumou que a hora que eu vou ali, ela quer ir comigo. Tá, te levo. Bora. Vamos lá. Pera, ó esse pé aí, menino. Pera aí. Aí, ai! Cara! Ó! Não vai comigo até lá, lá longe, assim. Só vai levar isso aí, só. Esse soquinho. Bom dia. Pera! Não, não vou te levar assim, não. Segura. Pera! Ai! Ai, cachorra. Cachorra, 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 cachorra. Vamos lá. Dá uma volta lá. Levar o bicho com você. Pode puxar eu, mas é devagarinho. É devagar. É devagar. É devagar, devagar, devagarinho. Tá ok? Bem devagar, tá? Vamos pra cá? Pro lado de cá. Isso. Aí. Ai, você me derruba. Calma aí. Não posso levar com essa cachorra desse tamanhozinho. Se alguém te leva, machuca a gente. É forte. Ela tem poder. Você tá doido? Nem eu não dou conta de carregar um cachorro desse tamanho. Você tá doido? Se ela fosse uma cachorra. Que fosse... Bocaninha, educadinha e obedece. Era legal. Sabe? Aqueles cachorros. Tem uns aqui no Japão que eles são assim. Eles passeiam com o cachorro aí. E o cara segura a corda assim. E ele vai só andando devagarinho. Que um cachorrão boninho. Vai só andando devagarinho, devagarinho. Mas essa minha, ela não tem esse poder aí, né? Dizem que é só treinar. Passar pra um... Um cara que ensina, ele vai direitinho. Obedece. Eu já sei disso aí. Mas... Eu não tenho dinheiro pra cuidar de um bicho desse jeito. Não sei treinar ele também desse jeito. Então eu vou com esse do mesmo jeito. Do jeito que é ele. Você tá entendendo? Olha. Não vai, ó. Mas ele tá mais obediente ultimamente. Ele era pior ainda. Agora ele tá mais calmo. Já sabe que dá pra ir, ó. Né, Doli? Tá obediente você, viu? Ó, ó. Quer puxar. Quer ir pra lá. Mas tá mais calmo. Ó. Não, por aí não vou não. É pra cá, ó. Aqui, aqui. Aqui. Quer arrastar? Para. Quero ver até onde eu te levo aqui hoje. Ai, meu Deus. Logo de manhã. Precisa, né? E eu tenho medo dela dar uma cagada aqui. Eu não trouxe nada, nada, nada. Pra limar a mão, a bunda dela. Ela faz... Pronto. Lascosa. Vou colocar aqui, ó. Ué. Hoje é dia de... Sorveja. Olha lá, ó. Tá vendo? Sorveja de alumínio também, ó. Um, dois... Alumínio. Não sabia que tinha, não. Vamos ver isso aqui. Quanto que tem. Não, olha lá. Só tem dois. Não fia, pelo amor de Deus. Você me arranca. Ô, meu Deus do céu. Não, não, não. Não vou mandar. Não. Temos uma voltinha aí, pequena, só pra ela. Depois eu vou dar outro. Ó o meu gato, onde é que ele tá aqui, ó. Bora, filho? O que você tá fazendo aí? Hã? Você não vai embora, não? Ó. 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 Olha aí. Mamãe deixou você pra fora hoje. Olha os dois aí. Só pra passear. Mas também não sai daqui, esses daí. Ó. Olha aí, os dois aí. Só tá passeando, só. Só fica dentro de casa, esses dois. Olha aí. Gato, cachorro, família, Zé Ruela, assim, parecendo o Guto, cheio de bicho. Volto pra cá. Depois eu levo você pra dar uma volta. Tá aqui. Que dó, né, filha? Você podia ser diferente, né? Mas não pode, né? Você derruba tudo, quebra tudo, faz um brilhado. Depois eu dei uma volta. Vai, vai. Vamos tomar um café. Tá cedo, bom dia. Agora eu vou tomar um café. Que já são seis horas da manhã. Olha. Tá. O sol lá em cima já. Vamos. Daqui um pouquinho a gente dá mais uma volta. Ó aqui, ó. Hoje é dia de tomar um cafezinho. Esse aqui. E um leitezinho. E um cafezinho. Tem que parar com esse negócio aí. Não é bom tomar muito café, não, né, velho? O meu ali tá mais água do que leite. Mais água do que café. Mas só pra dar um gostinho. Mas eu acho que eu tenho que parar. Cega a cena, papai. Vamos. Alguns centímetros depois... Alguns centímetros depois... Mais um café. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei desse negócio Legenda Adriana Zanotto 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 aqui, esse aqui é mais caro porque esse aqui é bom fica caro, mas vale a pena porque esse aí é bom porque esse aqui lá, esse aqui lá, esse aqui lá bom, primeiro eu morro de medo de ir no dentista pra fazer esse negócio aí, que tem que arrancar no osso o bagulho, abrir colocar um negócio pra parafusar pra depois pôr o dente ali e vai fazer aquele negócio dentro da carne aquele negócio não não vou fazer isso não mas isso aí pelo menos ficar bom um véi desse pra fazer uns dentes pra ficar bonitinho desse jeito eu não preciso não, véi ou já tem minha esposa ou já tem minhas filhas ou já tô aí pra cima dos oitenta chegando lá pra cima, tô mais véi não precisa gastar com esses negócios não, eu, 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 eu particularmente não acho nada de massa de fazer um negócio desse aí o negócio é colocar uns bagulho de dente funcional só pra gente mastigar uma cozinha e tá bom, tá bom porque, ó, vai gastar um dinheirão lá doido pra fazer esse negócio e você é de uma idade já meio avançada e vai gastar ainda um dinheiro danado pra esse negócio pra morrer ah, 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 ah hein, que isso você bate pra pensar eu penso eu penso eu tive AVC, pô eu vou ficar preocupado com essas coisas aí de jeito eu se for no AVC e já consertou e já tá bom rapaz, amém mais um pouquinho que eu tiver tá bom não vou gastar muito não porque esse negócio vai ficar muito caro pra mim depois eu vou morrer mesmo quem vai fazer o que com esses dentes aí fazer o que com isso tá bom tá bom vai ficar bonito e, ó é mais barato mais barato mais barato não precisa fazer essas coisas chiquinha a molecada de hoje nossa senhora eles têm dente é bonito os dentes, né certinho fica até punidinho assim, ó lindo, lindo bonito, bonito bonito, bonito bonito isso aí fica bonito ó os dentes bonito, bonito, bonito ó tá com a música e para aí eu digo canton canton gero escur go 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 g eeey A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Esse aí, ó Bonito, bonito Lindo, lindo Ah, eu me diverto Com esses YouTube, com as pessoas Que assistem, eu fico muito feliz Em ver essas pessoas aí, fico feliz Muito obrigado pelo seu carinho Então, a vida é essa Meu filho, e eu sou tão Viciado de ver esses agora aí E dos moçambicanos Gosto, 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 gosto de ver os moçambicanos E também tem Dódeis, coitado Tem um monte de gente pobre lá, velho Um povo que Sofrido, um povo doido Coitado E agora vai vindo lá, olha, não posso mexer Com esses negócios, mas tudo bem, tem que falar Entrou um novo Presidente lá, não sei se vai ficar melhor Se vai ser pior, mas Que Deus abençoe Que os Os caras lá Dos moçambicanos Morosibano Como Moçambigano Moçambino Moçambico Moçambique Que fique bom O cacai povo lá, viu Porque aquele povo precisa Precisa mais do que Eu Porque eu acho que tô bom Do jeito que tá aqui Eu acho que precisava mais Não precisa nem fazer dente Pra eles não, meu filho Não precisa não, precisa não, precisa não Se eles tiver lá comida E um pouquinho de dinheiro Uma coisa de boa Pra eles já tá bom Precisa consertar dente Não, precisa não, precisa não Entendendo? Agora eu vou É Tomar um banho E Comar um café Não, comida Não sei lá Agora eu vou Desligar esse aqui Aí amanhã eu gravo outro Se tiver coragem Eu acho que dá, né Vamos ver Oito horas Ih, dá tempo Falar mais um Pra amanhã Aí depois eu vou Pro médico amanhã Pra ver os dentistas Só falar um oi lá Aí depois eu gravo um vídeo Lá também Depois eu faço outro Que eu gosto de gravar vídeo Pra caramba Eu gosto Desculpa Desculpa que eu gosto de gravar vídeo Se não Se não fosse assim Não seria Porque seria Se eu sou Porque eu gosto Sei que eu gosto Dos negócios Que tem Nas negócios Que é da coisa De gravar vídeo Eu gosto Eu gosto Posso gostar Do que eu gosto E eu gosto Pô Um abraço Que Deus te abençoe Tá lindo Tchau Tchau